Moradores viveram um cenário de guerra durante um confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. Era fim de tarde e o movimento nas ruas intenso. Motoristas com medo param no posto de combustíveis para se proteger. Pedestres se abrigam atrás do carro para fugir dos tiros. Policiais armados correm pela avenida. Pessoas estão assustadas. Todo mundo deitado aqui no chão. O motorista deste carro prata sai do veículo e fica abaixado no chão tentando se proteger. Aí, centro de Caxias agora, mano. Bala comendo, parceiro. O morador da região se esconde atrás de uma Kombi. Ele se deita no chão enquanto a troca de tiros aumenta. Da varanda das casas, moradores gravaram o som dos tiros de fuzil. A tarde cai e o intenso confronto continua. Muitas pessoas começam a correr no meio da rua. Dentro desse ônibus, mais medo. Passageiros ficam abaixados no chão para fugir de bala perdida. O desespero toma conta de todos. Não tem que parar. Ai, meu Deus! Segundo a polícia, equipes faziam um patrulhamento quando os PMs foram surpreendidos por homens armados que saíam de uma comunidade próxima à região. Durante a troca de tiros, um dos criminosos invadiu um bar para se esconder e fez o dono refém. Os policiais negociaram para que a vítima fosse libertada e o suspeito se entregou. Ele estava com este fuzil que foi apreendido. Os outros traficantes conseguiram fugir. Durante a noite, o policiamento foi reforçado na região.